Fala fiotes, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, uma boa tarde pra você, bom dia, boa noite também né, não sei, vai que você assiste esse vídeo em outro momento né, espero que você esteja bem comigo, graças a Deus tá tudo jóia, melhor agora com a sua companhia né, agradeço por separar aí esse minutinho e tá aqui com a gente E sim, nós vamos falar sobre esse assunto polêmico né, que tá dando o que falar na internet, em sites, em canais de opinião, um monte de coisa, mas ao que parece tudo foi esclarecido e por isso eu queria comentar com vocês né, explicar o que tá acontecendo pra tentar né, deixá-los mais calmos em relação a todo esse lance aí da Ubisoft estar deletando Contas e você né, sujeito a perder todos os jogos, o seu dinheiro investido, não, não é isso tá pessoal, só pra contextualizar, por esses dias alguns usuários acabaram recebendo né, um e-mail da Ubisoft Onde nesse e-mail era comentado que a sua conta estava inativa né, por x tempo e tal, e por isso a sua conta seria deletada caso você não acessasse ela dentro de 30 dias Você poderia também cancelar essa exclusão se você quisesse e tal, e isso causou um baita alarde né, muita gente ficou desesperada e com razão, eu também ficaria né, imagina Eu tenho uma porrada de games na minha conta da Ubisoft, imagina eu perder tudo isso por não acessar a Ubisoft Connect né, a plataforma ou não acessar nenhum jogo da empresa por x tempo né Existem N motivos que podem fazer você não acessar a conta por um tempo né, e ter isso excluso com todos os seus jogos ali, com todo o seu dinheiro, pô, seria uma sacanagem violenta Vários sites falaram sobre isso, diversos canais gigantes de opinião falaram e tal, só que galera, a gente teve uma atualização no caso, e a empresa veio explicar o que tá acontecendo Eu, né, fui bombardeado de mensagens de pessoas perguntando se eu sabia de alguma coisa, se eu podia entrar em contato com a Ubisoft Galera, é o seguinte, vamos lá, eu já expliquei isso aqui, mas algumas pessoas ainda não entenderam né, eu não tenho nenhum vínculo direto com a Ubisoft Nós temos um canal focado em uma, em um jogo né, da empresa, e a gente traz muito, muito dessa franquia Por isso né, muitas pessoas, a gente faz né, algumas coisas, alguns trabalhos junto da Ubisoft Brasil e tal Por isso algumas pessoas acreditam que a gente tem contato né, com a Ubisoft gringa e que a gente pode fazer alguma coisa Galera, eu não tenho tá, ontem eu fiquei sabendo disso através de vocês, eu nem tava sabendo desse lance todo E durante a live eu comentei pra vocês que eu ia tá verificando, ia tá analisando pra explicar pra vocês, ver o que que é Até porque na minha cabeça não fazia sentido nenhum uma empresa deletar conta de usuário que tem jogos lá e enfim, não fazia sentido nenhum Eu falei isso em live ontem e comentei né, que assim que eu tivesse mais informações eu iria falar com vocês Bom, tô fazendo esse vídeo porque ele expande mais a palavra né, e aí com certeza pessoas que estão desesperadas e tal Vão ficar mais calmas com o esclarecimento né, da empresa e que a gente vai comentar aqui com vocês Deixa eu colocar aqui ó, vamos lá Ubisoft esclarece que não exclui contas inativas que compraram jogos depois que a sua política foi questionada Ou seja, no próprio documento deles e tal, não tava explicando direito isso Então sim, era sujeito a todo mundo acreditar que isso era possível né, mas eles atualizaram, a gente vai entender isso aí, vamos lá Depois que as suas políticas foram questionadas no final de semana, um porta-voz da Ubisoft disse a PC Gamer Que a empresa não exclui contas inativas com jogos comprados Com um aviso de exclusão de conta como prova, um defensor anti-DRM alegou recentemente no Twitter Que a Ubisoft vai excluir contas inativas, jogos e tudo se ficarem intocados por um tempo Foi isso que esse cara comentou no Twitter e que virou um bafafá e depois começaram a chegar os e-mails e tal Todo mundo ficou louco né A conta oficial do Twitter de suporte da Ubisoft não fez nada pra mudar essa percepção Quando disse, certamente não queremos que você perca o acesso aos seus jogos em uma resposta no Twitter O site de suporte da Ubisoft também não mencionou que as contas com jogos anexados a ela estavam isentas de exclusão Dizendo simplesmente que a Ubisoft pode fechar contas inativas de longo prazo pra manter o seu banco de dados Ou seja, o primeiro erro veio da Ubisoft Que não colocou o seu post, que não montou o seu e-mail, que não esclareceu a comunidade De maneira detalhada, se desde o início a ideia era exatamente essa que eles estão mencionando agora Da maneira com que a Ubisoft colocou, mencionou e mandou os e-mails e tudo inicialmente Sim, estava sujeito a todo mundo acreditar que iriam sim perder não só a sua conta Como também trouxendo os jogos e dinheiro e tudo né Vamos lá Naturalmente, tudo isso sugeriu, olha aí, o que a gente acabou de falar Sugeriu que a Ubisoft realmente estava excluindo contas inativas com jogos vinculados a ela Mas a empresa agora diz que não é o caso A página de suporte da Ubisoft foi atualizada pro seguinte Contas vinculadas a uma assinatura ativa da Ubisoft ou jogos de PC que foram comprados na loja da Ubisoft Não são elegíveis pra exclusão Ainda não está claro por que o suporte da Ubisoft ao responder o Twitter Não negou imediatamente a alegação inicial de que contas inativas com jogos comprados Poderiam ser suspensas e excluídas por inatividade A declaração completa da Ubisoft sobre o assunto é o seguinte Vamos ler aqui ó E eu concordo, tá? Eu não tô, eu concordo completamente com todo mundo que ficou desesperado Com todo mundo que fez vídeo Porque cara, isso seria um absurdo né Seria muito louco cara Se a empresa fizesse isso Só que se a ideia era essa desde o início Eles deveriam ter comentado né Respondido os Twitter das alegação dos caras lá Desde o começo isso aí né Bom, enfim, não sei Vamos ler aqui a página oficial da Ubisoft E o que eles estão falando de maneira oficial Tá pessoal? A minha câmera vai atrapalhar um pouquinho vocês Mas eu vou, não vai atrapalhar nada não Vou tirar aqui ó Tirei, vamos lá Essa aqui é a página oficial da Ubisoft Sobre o encerramento de contas inativas Contas inativas da Ubisoft Sem compras de PC Ou sem assinaturas inativas vinculadas A elas podem ser encerradas Pra cumprir as leis de proteção de dados Após longos períodos de inatividade Contas vinculadas a uma assinatura Ubisoft ativa Ou jogos pra PC comprados na loja Não são elegíveis pra exclusão Podemos fechar contas inativas de longo prazo Pra manter o nosso banco de dados Você vai ser notificado por e-mail Se iniciarmos o processo de encerramento da sua conta Se a sua conta for sinalizada como inativa E você gostaria de continuar usando ela Você pode cancelar o encerramento dessa conta Mesmo essa conta tendo sido sinalizada como inativa Ou seja, ela só foi criada Não tem nenhum jogo, nenhuma assinatura Não tem um nada Aí eles te mandam um e-mail falando que vai excluir Se você não quiser que exclua Ainda assim você pode cancelar esse processo Beleza Você pode encontrar o link de cancelamento No e-mail da Ubisoft Que foi enviado pra você Pipipi, popopó Se você acredita ter recebido um e-mail De encerramento por engano Entre em contato conosco Observe que em casos raros Podemos fechar contas inativas imediatamente Pra cumprir a legislação local De proteção de dados como parte dos nossos termos Isso ocorre apenas se tivermos fortes motivos Pra acreditar que a conta em questão Permanecerá sem uso Tá Então vamos lá O que eu tô entendendo aqui, galera? Deixa eu voltar aqui a câmera aqui Voltou O que eu tô entendendo com isso tudo? Resumo dessa ópera toda Hoje O que tá valendo agora? Se você recebeu um e-mail da Ubisoft Dizendo que a sua conta pode ser encerrada Existe uma grande possibilidade Dessa conta só ter sido criada E nunca ter sido usada Pode acontecer dela ter sido usada Através de uma assinatura que você fez E você não assina mais Pode ter sido Por motivo de você não ter nenhum jogo comprado E como eles disseram aqui Pode ser até um engano também E aí você tem como recorrer se for o caso, né? Mas o que eu entendi é o seguinte Se você tiver um joguinho sequer na sua conta Calil, eu comprei lá Sei lá, mano Comprei o Assassin's Creed Black Flag na promoção lá no PC Por nove reais Já era a sua conta Ela não é uma conta elegível pra essa exclusão Ou seja, por você ter esse seu joguinho lá Por você ter investido esse valor lá Você não vai, né? Não pode ter a sua conta exclusa Pelo menos é assim que eles estão dizendo Que vai funcionar esse lance todo, tá? Só é elegível pra exclusão O que eles falaram e eu repeti aqui Não tem nenhuma assinatura ativa Não acessa há muito tempo essa conta Não tem nenhum jogo, nada Você não investiu dinheiro nenhum nessa conta Essa conta é elegível pra exclusão Mesmo assim Se você receber esse e-mail Tem um botãozinho lá nesse e-mail Eu já vi o e-mail Você tem um botãozinho lá Pra você Um link, né? Pra você clicar E dizer pra Ubisoft Não Não importa Eu não quero que você exclua E aí eles não vão excluir Entendeu? Existem muitas pessoas Que criam trocentas Eu mesmo, cara Eu acho que eu já tive na Ubisoft Umas cinco contas Só usei uma E é a que permanece comigo até hoje As outras quatro, né? Nem existem mais Eu nem lembro senha Nem nada Então acontece muito disso De pessoas criarem várias e várias contas E deixa lá inativo Eu não entendo dessa questão Pra dar certeza Mas de alguma forma Isso aí ocupa espaço No servidor dos caras E eles estão fazendo isso Pra liberar espaço No banco de dados deles Pelo que eu entendi, né? Então são contas completamente inativas Então meio que faz sentido Esse tipo de exclusão De contas Pô, imagina as minhas Trocentas contas criadas lá Se isso é verdade De que em algum momento Isso ocupa alguma coisa E tal, não sei o que Não sei, né? E eu, Kalil, tenho cinco Imagina Tinha cinco, né? Imagina quantas outras pessoas Tem várias Então eu até meio que entendo Só que se eles fizessem Essa exclusão Até mesmo Pras contas ativas Ou melhor, perdão Pras contas inativas Há um bom tempo Mas que eu investi Meu dinheiro nela Aí era uma sacanagem De nível Estratosférico Mas como nós lemos aqui Não é esse o caso Tô fazendo esse vídeo Como eu vi a matéria Eu falei, mano Vou lá explicar Porque vocês me perguntaram Muito sobre isso ontem Como eu falei Eu não tenho vínculo nenhum Com a Ubisoft O que eu descubro É assim Pesquisando e tal E ontem vocês vieram muito Me perguntar isso Gerou debate na live E hoje a gente já tem Uma resposta da empresa Pra poder explicar E deixá-los mais calmos Se você Por acaso Se por acaso Você tem Uma conta com jogos Com jogos E com coisas que você Comprou lá E recebeu Esse e-mail Entre em contato Com o suporte Da Ubisoft Porque eles já disseram Que vão resolver O seu problema Se vão ou não vão Não sei Tô repetindo O que tá escrito aqui Espero que essa notícia Tenha deixado vocês Mais calmos Compartilhem isso O quanto você puder Porque como eu falei Pra vocês Muitos canais gigantes Fizeram vídeos Alegando que você Iria perder a sua conta Com os seus jogos E repito Não é culpa Desses canais A própria Ubisoft Deixou isso Subtendido Então os caras Não estão errados Em terem comentado Falado Que a Ubisoft É excluir tudo Mas como agora A gente É legal Explicar Mostrar Compartilhem Esse conteúdo Pra que as pessoas Fiquem mais calmas E entendam Que não vão perder A sua conta Nem o seu dinheiro Investido Nisso tudo Tá bom Pessoal Então é isso Eu vou ficando Por aqui Beijo no coração Qualquer atualização Novidade A gente vai falando Valeu Tchau Tchau Tchau